Somo no Multi Neve Mano olha só para essa dama Toda boa aqui pra ter dentada Não entendo porque que os brada Eu me digo não tu não vales nada Que só das comigo pela massa E no fundo eu sou grana girafa Minha família já me desprezou Só me dizem que sou um bobo Porque quando quer dinheiro eu dou Coisas me apedem cabelo eu dou Venda onde mora só pagou Dinheiro branco também faz o negócio E quando moro o meu motivo Como meu patrão reunião família Tivemos que sentar em frente da família Eu jurei te deixar mesmo assim Mas não é bom não haver Mas sim quero mais Mas sim quero mais Essa minha vida tem o que Mas sim quero mais Mas sim quero mais Mas não é bom não haver Mas sim quero mais Mas sim quero mais Essa minha vida tem o que Achas que mano é que vale Pra mim o que dizer não vale Querem aumentar a voz e salem Nossa relação não é igual Juraste não volta mais Teu coração é meu Carinho te dou e amor nunca te voltou Carinho te dou e amor nunca te voltou Mas sim quero mais Mas sim quero mais Essa minha vida tem o que Eu que soube da boa Sou vida gostosa né Tô cheia de charro Mesmo assim que é isso Mas Mesmo tu é gitana mano Sou vida boa Mais Às Querem mais té Tô que